Voltamos do intervalo, foi rapidinho, hein? 7h49, olha, quero lembrar você que nós também estamos ao vivo na internet. Eu falo aqui todos os dias, porque vai lá no Portal A8 e você vai ter uma grata surpresa. Nós estamos ao vivo, então acompanha a nossa programação. E aí, vou ver agora quem está online, hein? Quem será que está online? Olha, além da Pitbull, claro, porque nós estamos aqui ao vivo, né? Em tempo real, eu estou na televisão, eu estou no computador, eu estou no tablet. Tem também a Selma Vieira, que está online, tem a Elisângela Silva, tem o Evandro Dulce, tem a Josefa, a Joerlane, Wagner Araújo, olha, Josefa Rezende. Gente, toda turma que acorda cedo com a Pitbull, é isso mesmo, Deus ajuda quem cedo madruga. Então, continue conectado sempre com a gente, para poder ter essa interatividade, que eu adoro, porque aqui quem manda é você. Se você tem alguma bronca, manda para cá, que a gente coloca no ar. Olha só o nosso WhatsApp, hein? É 996-520-105, 996-520-105. E olha, como vocês que fazem o nosso programa, vem para cá, porque tem vídeo do telespectador. E hoje o vídeo é uma bronca na Avenida Visconde Maracajú. Eu quero que abra aqui, porque eu vou acompanhar até no telão, hein? Eu gosto de acompanhar assim, tete a tete. Salte aí, produção. Olha só. Gente, essa imagem aí já está denunciando tudo. Eu já estou vendo a buraqueira que está em uma das avenidas mais movimentadas de Aracajú, que é na Zona Norte. Olha só o que os motoristas estão tendo que passar. Estão tendo que reduzir a velocidade, o transtorno é visível, o risco de acidente também. Então, a que ponto vamos chegar, não é? Esse alerta fica aí para as autoridades, foi um telespectador nosso que mandou, pedindo aí ajuda do Balanço Geral Manhã e de toda a equipe da TV Atalaia. Vamos entrar em contato com as autoridades, seja a Dezo, quem começou a obra, quem terminou, se é a Prefeitura, não importa. Nós queremos que a comunidade seja atendida. E olha essa aí, na casa da dona Aparecida, no conjunto Orlando Dantas, já na zona sul da capital, o problema é o esgoto. A água suja está dentro de casa. Ela já ligou para a Dezo várias vezes, mas até agora ninguém apareceu por lá. Eu quero conferir essa bronca com você a partir de agora, na tela. A história que nós vamos contar hoje está dentro da casa da dona Aparecida, que fica aqui na rua Capitão Alberto Silva Leite, a antiga E8, no conjunto Orlando Dantas. O problema é um esgoto, que está há 15 dias e logo daqui a gente já pode perceber que tem um mau cheiro, dona Aparecida. Horrível, horrível, cheiro horrível mesmo. E aqui tem quatro crianças. Logo aqui na porta da cozinha a gente já pode perceber que tem um batente. A senhora colocou esse batente para a água não entrar? Na cozinha, porque quando chove, que ali enche, ou que a gente usa o banheiro, ou o vaso sanitário, tudo, a água volta para cá. Aí entra na cozinha. Essa água que a senhora Aparecida está falando, vamos aqui, dona Aparecida, é justamente essa daqui. O esgoto, que era uma caixa aqui. Explica para a gente como era. É uma caixa de gordura aqui. Aí todas as águas que caem do esgoto, da chuva, de fósforo, caem nessa caixa. Dessa caixa é distribuída para geral. Mas essa geral está entupida, que é essa daí que quando entupiu, que eu liguei para eles e disseram que vinha. Nesse brincadeira mandou esperar cinco dias. Cinco dias eles que até tem 15 hoje. Já ligamos para lá quase oito vezes. E eles continuam do mesmo jeito. No dia que choveu, a água entrou ali. Aí meu menino ligeiramente pegou aquela taba ali, vedou. Minha filha botou um monte de pano lá na porta, que ela mora desse lado aí, para poder a água não subir. Porque ela subiu ali e foi para lá. E tem quatro crianças aqui, inclusive dois gênios de três anos. Eu com essa idade de 66 anos, tenho que estar carregando balde. Como a gente precisa da roupa lavada, boto a roupa na máquina e as águas todinhas que dira. Eu paro no balde e vou levar para a rua. E a gente pode perceber que os baldes realmente estão cheios de água. É água? Suja a água que a senhora faz as atividades domésticas? Da máquina, da máquina, da pia e jogo lá fora. Aí tem horas que eu não aguento e deixo aí. Quando eu descanso, eu vou e jogo. Essa semana, quando começou a chover, eu não esperava que era noite. Quando eu me acordei, que eu vou para o banheiro, está o banheiro cheio de água. Essa água preta aí, dentro do meu banheiro, lá no meu quarto. E a situação é essa. 15 dias, eles não resolvem nada. A gente pede, liga, pede protocolo, protocolo, mais protocolo e continua a mesma coisa. O esgoto está entupido. Ela já ligou para a Dezo. A Dezo deu um prazo até o dia 14. E isso não aconteceu. O problema ainda continua. Valéria Santana, para o Balanço Geral. Olha, se o esgoto na porta de casa já é um transtorno, imagina o esgoto dentro de casa, gente. A Dezo informou a nossa produção que vai encaminhar técnicos o mais rápido possível para verificar o problema. O assessor da companhia de saneamento, Flávio Vieira, ligou para a gente e disse, essa bronca vai ser resolvida. Então, eu vou ficar esperando. E olha, atenção, daqui a pouquinho o Sindicato dos Médicos vai realizar uma coletiva para explanar a situação da saúde de toda a categoria que atua no município de Aracaju, porque a coisa não está boa não, hein? Inclusive, nós encaminhamos a repórter Aline Aragão nessa missão especial pela manhã para saber o que está acontecendo e antecipar as informações da coletiva. Não é isso, Aline? Bom dia. Muito bom dia, Priscila. Bom dia a você que assiste ao Balanço Geral. Isso mesmo, Priscila. A situação não está boa e não estou em previsão aí de melhora, não, viu? Eu queria estar aqui com a notícia boa, dizendo que a greve dos médicos acabou, que foi pago aí o salário, décimo terceiro, mas nada disso. A greve permanece, porque hoje é dia 22 de dezembro e os médicos ainda não receberam o salário de novembro. décimo terceiro, nem se fala. Então, por isso, eles convocaram hoje a imprensa para trazer essa coletiva aí, para explicar a situação dos médicos, porque durante todo o ano que a gente mostrou foi greve de médico, atraso de salário. Eu vou conversar com o doutor José Menezes, que já está aqui, é o vice-presidente do sindicato. Então, essa é a situação. Um ano difícil para os médicos de Aracaju. Bom dia. Bom dia, telespectadores. Nós estamos aqui antecipadamente agradecendo a vocês da imprensa, porque diante da credibilidade que a imprensa tem, foi tirada aqui em Assembleia. A categoria médica exigiu que hoje nós fizéssemos uma coletiva para solicitar o apoio da imprensa, porque tudo que foi possível e imaginário foi feito pelo sindicato. Para todas as autoridades, promessas mil aconteceram de que vai sair o dinheiro, vai sair, e nós estamos preocupados, porque faltam nove dias para encerrar o mês, a administração completa o seu mandato, e nós não estamos vendo saída. Nós estamos acreditando no eco de vocês, no clamor para a sociedade, porque a população está precisando. Nós estamos em greve há 22 dias para receber o salário de novembro, décimo terceiro mês, terço de férias que não sai desde maio, e nada nos é oferecido, só a promessa de que estamos estudando, estamos estudando, e o ano está se completando, estamos em contagem regressiva. Faltam nove. Amanhã, sete, cinco, seis, três, dois, um, zero. E tudo leva a crer que nós vamos encerrar o ano em greve. Quem for assumir vai pegar os médicos em greve. Os médicos não, né? Todos os servidores da Prefeitura em greve, com exceção dos professores. E nós queremos, então, pedir o apoio de vocês, agradecendo antecipadamente a força que vocês têm, a força que você nos dá, para ver se a gente consegue reverter essa situação. Olha, Priscila, e hoje, nove horas, vai ter uma audiência com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, com o Sindicato dos Médicos, para tentar, mais uma vez, pressionar, porque as contas da Prefeitura foram bloqueadas, mas até agora, nada, né? Vejamos bem, isso foi a semana passada que foram bloqueadas. E aí? Nós queremos o pagamento. A essa altura, nós queremos o pagamento. Nós estamos lutando para que os médicos tenham dedicação exclusiva, só para a Prefeitura. Muito obrigada, o nosso tempo é curto, eu peço desculpas, senhor, e agradeço a participação. A gente segue aqui acompanhando a coletiva e todos os detalhes no Balanço Geral Sergipe. Priscila, é com você. Muito obrigada, Aline. Realmente, é muita reclamação. Olha, 2016 foi um ano marcado por dificuldades na economia e na política que refletiram diretamente na vida dos brasileiros. Em Sergipe, a situação não foi diferente. As empresas tiveram que utilizar da criatividade para superar a crise. Sobre esse cenário, ontem, no Jornal do Estado, a repórter Marília Macedo conversou com o empresário Walter Franco. Ele falou sobre as perspectivas para 2017 e fez uma avaliação deste ano que termina. Como já é tradicional, aqui do meu lado, o presidente do Sistema Atalá de Comunicação, o Dr. Walter Franco, que vai fazer uma reflexão sobre esse ano que passou, que está chegando ao fim, na verdade. Dr. Walter, foi um ano difícil para todo mundo, mas eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação sobre 2016. Foi um ano difícil, mas com a graça de Deus e de todos os funcionários do Sistema Atalá de Comunicação, ainda estamos terminando o ano com algum resultado. E sobre o apoio do governador Jackson Barreto na candidatura de Edvaldo Nogueira, que foi eleito o prefeito de Aracaju? Demorou a apoiá-lo, mas foi importante. Edvaldo é um político ímpar e é o maior construtor de convergências em Sergipe. E a TV Atalá é sempre como um espaço democrático para os sergipanos, né, Dr. Walter? O espaço democrático da TV Atalá continua, e mercê de Deus continuará sempre assim. Não pertence nem a partidos, nem a governos. É um patrimônio de todos. Mas também tem notícias tristes durante esse ano. Eu gostaria que o senhor falasse sobre essas notícias também. Foi a morte do Dom Paulo Evaristo Arnes, cardeal da coragem, cardeal da esperança, cardeal das diretas já, um grande brasileiro. Para finalizar, uma mensagem ao povo sergipano. Queremos aproveitar para desejar um Feliz Natal e um ano novo com muita saúde e paz para todos os lares de Sergipe. Agradeço, Dr. Walter. Segue no estúdio. Pois é, que seja um 2017 abençoado para todos nós.